E a Câmara de Paranaíba instaura a comissão parlamentar processante para investigar o parlamentar preso por abuso a uma neta de 9 anos. Quem tem as informações é o Alex Santos. Olá, bom dia Israel, bom dia você também que acompanha o TVC Agora. E a Câmara de Vereadores de Paranaíba instaurou uma comissão parlamentar processante para investigar e julgar o vereador Nelo José da Silva. Na sessão ordinária realizada na noite de ontem, os vereadores aprovaram a tramitação da denúncia envolvendo Nelo. O parlamentar, que foi afastado de suas funções na Câmara, está sendo acusado de abusar da própria neta de apenas 9 anos. Ele segue preso desde o dia 14 de março. Após a aprovação, houve o sorteio dos membros para a comissão parlamentar processante. Lúcio Antônio de Freitas ficou com a presidência, o vereador Andriu Robalinho na relatoria e Ronan Leal como membro. A comissão processante foi pauta da primeira reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que foi realizada na última quinta-feira. A partir de sua instauração, agora a comissão processante fica responsável pela investigação e também conclusão da decisão do futuro político do parlamentar. Conforme regimento interno, a Câmara Parlamentar Processante visa apurar a prática de infração político-administrativa do prefeito ou também de vereador, observando o disposto na lei federal e também na lei orgânica do município.